Eu tô doidinho, tô doidinho, tô doidinho pra te ver Me aceita assim como eu sou Me dá seu carinho, amor Tô doidinho com você, tô doidinho com você E agora já não tem mais volta, é te dar água na busca Vou doidinho com você, tô doidinho com você E agora já não tem mais volta, é te dar água na busca Essa paixão é poderosa Tô doidinho com você, tô doidinho com você E agora já não tem mais volta, é te dar água na busca Eu tô doidinho, tô doidinho pra te ver Me aceita assim como eu sou Me dá seu carinho, amor Tô doidinho com você, tô doidinho com você E agora já não tem mais volta, é te dar água na busca Tô doidinho com você, tô doidinho com você E agora já não tem mais volta, é te dar água na busca Essa paixão é poderosa E agora já não tem mais volta Mas claro, né?